Olá, minha querida comunidade do Almas Intuitivas. Hoje resolvi fazer um vídeo especial. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e fiquei pensando, né? O que que eu trago aqui para o canal? Que mensagem que eu trago? Obviamente, né? Fiquei um pouco em dúvida se eu trabalharia com o oráculo da deusa ou com o oráculo da mulher selvagem. Mas é claro que a mulher selvagem, não só, ela gritou dentro de mim, né? Mas também me veio que eu deveria escolher uma carta para o dia de hoje e para que a gente lesse essa mensagem, a gente refletisse juntos sobre o que que significa ser mulher e o que que é essa mulher selvagem que vive dentro de cada uma de nós, né? Então, eu escolhi exatamente, vou mostrar aqui para vocês a carta da mulher selvagem. Deixa eu mostrar um pouco aqui, se você quiser dar uma pausadinha no vídeo, porque ela é muito rica de detalhes e o próprio texto vai trazer muito sobre seu significado, tudo que a gente tem aqui, né? Na verdade, antes de qualquer coisa, eu preciso que você saiba que selvagem, na verdade, não tem nada a ver com algo agressivo e não tem nada a ver com erotismo. Na verdade, tem a ver com tudo isso, né? Selvagem tem a ver com o natural, com a natureza que cada uma de nós tem dentro de si, né? E que pertence ao mundo, tá certo? Então, essa mulher selvagem é essa mulher natural que vive dentro de cada uma de nós. Então, aqui nesse meu oráculo, vou ler para vocês o que que fala sobre essa carta. A mulher selvagem finalmente apareceu em sua vida. Olhe bem para ela, nela nada é simples, superficial ou evidente. Tudo pulsa pela vida e morte e vida novamente. O encontro com a mulher selvagem jamais será comum ou simples ou fácil. A carta da mulher selvagem traz um rosto feminino que é construído da vida selvagem que ela cultiva, seja de maneira interna ou externa. Nos cabelos, vemos flores, penas, pássaro que se transmuta em borboletas. Vejam bem. Pois assim, com a própria vida, tudo nela muda, transmuta. No lugar da orelha, vemos um feto. Essa é a criança que ela não trouxe ao mundo, mas que continua carregando dentro de si. Quais projetos você não pôde realizar, mas que continua carregando como uma parte sua? No lugar do ombro, ela traz um belo lobo que parece o Ivar. Como bem já nos falou Clarissa Píncola Estés, os lobos, assim como as mulheres, apresentam certas características em comum. Uma aguçada percepção, um espírito divertido e a capacidade de devoção. São fortes, determinados e resistentes. Quem mulher saudável não se reconhece nessa descrição. Como anda a mulher selvagem que vive dentro de você? Você ouve o que ela tem a lhe dizer? Ou está amordaçada em alguma parte escura e profunda da sua alma? Como está a sua devoção ou anda a relação com o seu corpo? A mulher selvagem aparece para desafiar e relembrá-la do poder psíquico que habita o teu corpo. Apenas quando estamos em contato com a natureza selvagem de nossos corações, podemos ter verdadeiramente acesso a esse poder. Não se deixe enganar, a mulher selvagem não é boazinha. Ela não é complacente. Ela não fará carinho na sua cabeça, nem a colocará para dormir. Ao invés disso, é provável que ela te arranque da cama e a faça acordar desse sono entorpecente que te deixa anestesiada para a vida e tirá-la desse estado de normalidade. Ela quer arrancar cada uma das máscaras que você usa para fingir que está tudo bem e desafiará cada um dos alicerces sobre o qual ergue a sua vida. Mas confie, a mulher selvagem não faz isso para que você sofra, mas sim para libertá-la às mordaças e amarras que te mantêm presa. É necessário coragem e fé. É até possível que você já conheça a face da mulher selvagem, aquela que habita dentro de você, nas profundezas da sua alma. Se for esse o caso, é possível que ela esteja aqui, apenas para lembrá-la que todos os poderes que ela possui já estão disponíveis para você. Faça uso deles. Permita que a mulher selvagem entre na sua vida. Cante-se para ela, alimente-a, devolva os seus poderes psíquicos e ela se tornará ainda mais forte. Ela guiará seus passos pelos caminhos que precisa percorrer. Vim nas acredite e se entregue. Gostar? E na verdade, essa carta, esse texto, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês no Dia Internacional da Mulher, é muito para falar o quanto é importante a gente se conhecer, a gente identificar dentro da gente as nossas forças e as nossas sombras. Sim, porque nós possuímos as duas coisas. Muitas vezes nós fugimos das nossas forças porque temos medo dela. E é através da mulher selvagem que existe dentro da gente, que a gente pode manter o contato com essa essência, com essa força. E aí, a partir disso, transformar a nossa vida na vida que nós queremos. Temos voz, temos presença, temos um corpo não só admirado por sua beleza, o erotismo, mas por sua presença no mundo. E é que cada uma de nós possamos nos olhar, nos amar, nos aceitar do jeito que somos. Não aceitar padrões pré-determinados, seja para o nosso corpo, seja para a forma com que falamos, com que agimos, que nos relacionamos com as pessoas e com o mundo. Então, hoje no nosso dia, acho que a mensagem que eu queria trazer aqui no Almas Intuitivas para vocês é a importância de vocês se entregarem para esse trabalho, que é o do autoconhecimento e a do despertar da mulher selvagem que vive dentro de você, da sua intuição, do seu poder pessoal. É só através disso, de você mesma, que você vai conseguir se sentir plena, feliz e totalmente realizada com a mulher que você é nesse momento agora. Olhe para o seu aqui e agora e assuma aquilo que existe de melhor dentro de você, que é a sua mulher selvagem. Olá.